46 segundos! Esse é o tempo total de toda a trilogia do Senhor dos Anéis, em que uma pessoa não branca aparece com uma fala. E, mesmo assim, essas aparições não são nem um pouco lisonjeiras. A primeira temporada de O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder, nova série do Amazon Prime Video, encerrou a sua primeira temporada. E tem muita gente aí na internet propondo um boicote. Mas eu ouso dizer aqui que talvez, se o próprio Tolkien estivesse vivo, ele acharia isso uma grande bobagem. E é por isso que, nessa homelista, eu vou te contar alguns motivos do porquê ele acharia isso tudo uma grande bobagem. Cola com nós! Mas antes de começar, não se esquece de, primeiro, tomar o seu segundo café da manhã, depois de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma outra homelista por aqui. E, bora pro vídeo! Sou eu, fazendo a música do Senhor dos Anéis, caso não tenha ficado com ela. Alguns fãs argumentam que o Tolkien descreveu seus elfos, os anões ou até mesmo os hobbits como brancos. E eles afirmam que essas escolhas aí pro elenco de O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder é bem desrespeitoso com seus livros. Mas esse argumento é falho de duas maneiras. Bom, primeiro que são criaturas imaginárias, né? Que nem sempre são claramente descritas nos livros originais, né? O Tolkien tava mais interessado mesmo nas questões metafísicas do que nas biológicas. Então, essas questões aí quanto cor de pele de personagem estão sendo supervalorizadas e até às vezes inventadas por alguns fãs. E ainda assim, tem algumas evidências de elfos e hobbits de pele escura lá nos rascunhos de O Silmarillion e também no prólogo de O Senhor dos Anéis. Segundo, mesmo que o Tolkien tivesse de fato especificado que todos os elfos, anões e hobbits fossem brancos, ainda assim, esse fator não seria mais ou menos importante pra toda a história. Afinal de contas, as adaptações são produtos culturais originais que podem imitar, questionar, reescrever ou até mesmo reinterpretar o material original de várias maneiras. Por isso, são chamadas de adaptações. O livro tá lá, intacto. Bom, e como a estudiosa da teoria da adaptação, Linda Hutchin, aponta, as adaptações oferecem o prazer da repetição com variação. Numa carta de 1951 pra Milton Waldman, um potencial editor dos seus livros, o Tolkien afirmou que pretendia dedicar o seu trabalho à Inglaterra. Bom, considerando que a sua obra continua viva e sendo adaptada em pleno 2022, por que o público hoje em dia pensaria na Inglaterra como branca? Ó, com a sua licença pra substituir aqui o papo de nerdismo pra geografia, vale a gente apontar. Segundo o censo de 2019 do governo do Reino Unido, o maior grupo étnico do país ainda é o branco, mas essa porcentagem diminuiu 1,2 ponto percentual desde a última pesquisa de 2011. Mandei aqui um... William Bonner... no bagulho. É isso que vocês querem? Põe na tela aí o gráfico! Eu editou o põe, não! A próxima maior mudança em relação àquele ano foi dentro do grupo étnico chamado pelo censo deles de outros, que em 2019 aumentou 0,9 pontos percentuais. Esses outros são negros, principalmente caribenhos e asiáticos da Índia e também da China. De qualquer forma, a ideia de que as pessoas não brancas não faziam parte da Grã-Bretanha ou do norte da Europa nos passados recentes, antigos e medieval é falsa. É só a gente olhar pra história e identificar os lamentáveis comércios de escravos e as invasões a outros continentes, né? Todas sempre orquestradas pelos próprios europeus. Devolve nosso ouro, Portugal. Bom, já que o desejo do próprio autor era dedicar o trabalho dele à Inglaterra, se a gente transpõe, então, pros dias atuais, numa Inglaterra tão diversa, não tem do que reclamar, né? Olha aí a pancinha do Hobbit. Na mesma carta lá pro Miltinho, o Tolkien também escreveu que queria deixar espaço pra que no futuro outras mentes e outras mãos contribuíssem pra sua mitologia. Bom, não é à toa que o autor vendeu os direitos de O Senhor dos Anéis durante a sua vida e renunciou ao seu direito de ter uma influência substancial sobre qualquer nova adaptação. E é justamente isso que a série faz, né? Ela expande a tradição e também a construção do mundo que o Tolkien fez nos apêndices anexados à obra original. Então, se a Amazon, que agora comprou os direitos de O Senhor dos Anéis e Anéis de Poder e quer um elenco diversificado nesse novo drama pra televisão, isso não seria contra os desejos do próprio Tolkien. Além disso, apesar do Tolkien retratar raças com pele mais escura, como os orcs, sendo totalmente más, corruptas e violentas, algo que pode indicar preconceitos do autor, ele mesmo também se posicionou contra o nazismo, que, como você já bem sabe, eu espero, pregava aí a supremacia de pessoas brancas. Bom, isso quem diz é a pesquisadora Dimitra Fimi, que é professora sênior de fantasia e literatura na Universidade de Glasgow e também autoridade sobre Tolkien. E ó, não só isso, hein? A sua autoridade no assunto é reconhecida e confiada por ninguém mais, ninguém menos do que Christopher Tolkien, terceiro filho do autor e que é também mais conhecido por ser o editor de muitos trabalhos postumamente publicados do seu pai. Então, quem é você aí, jovem boicoteiro, né? Perto da moça aí que é especialista no Tolkien e o seu próprio filho. Quem é você? O nosso próximo argumento é de uma outra pessoa que eu tenho certeza que tem muito mais cacifre do que todos nós e que realmente pode opinar, que é a produtora executiva de O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder, a Lindsay Webber, que falou sobre a contratação de atores negros no mesmo artigo da Vanity Fair que revelou as primeiras imagens dos personagens dizendo o seguinte, parecia natural pra nós que uma adaptação do trabalho do Tolkien refletisse como o mundo realmente se parece. Tolkien é pra todos, suas histórias são sobre suas raças fictícias fazendo o seu melhor trabalho quando saem do isolamento de suas próprias culturas e se unem. Ai, ai, ai. Você aí na sua cadeira gamer, com a mão suja de Doritos querendo boicotar a Amazon, meus amigos. Vocês viram só que coisa bonita de se ler? Não dá um quentinho no coração? Por favor, canceladores, vamos parar com esse negócio, sabe? Por favor, por favor. Bom, no fim das contas é sobre isso aí, né? O universo de Tolkien é composto por histórias sobre pessoas de diferentes raças, superando as suas diferenças e trabalhando juntas por uma causa comum. Ai, faz algum sentido isso aí pra você? Bom, é por essas razões que o próprio Tolkien não concordaria com esse tal boicote. Mas comenta aí, você assistiu a série? Se divertiu? Deixa aí pra gente nos comentários se você gostou. Aproveita, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Vou varrer meu quintal.